Aipa! Bora mais um, bora mais um! Ei menina, chega vem pra cá Essa dança nova que chegou para ficar Rebola um pouquinho, joga de ladinho Baila menina, é só no sapatinho Ei menina, chega vem pra cá Essa dança nova que chegou para ficar Rebola um pouquinho, joga de ladinho Baila menina! Deixa, fazer você virar A bala sacude A galera vai curtir Deixa, dança, fazer você virar A bala sacude Baila menina, chega vem pra cá Essa dança nova que chegou para ficar Rebola um pouquinho, joga de ladinho Baila menina, é só no sapatinho Ei menina, chega vem pra cá Essa dança nova que chegou para ficar Rebola um pouquinho, joga de ladinho Joga de ladinho, joga de ladinho Baila menina, é só no sapatinho Ei menina, chega vem pra cá Essa dança nova que chegou para ficar Rebola um pouquinho, joga de ladinho Fazer você virar A bala sacude A galera vai curtir Tchau, tchau Seu Viva, seu Viva, seu Viva Seu Viva, seu Viva